Capítulo 5 da Duração dos Contratos Artigo 105. A duração dos contratos regidos por esta lei será a prevista em edital e deverão ser observadas no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar um exercício financeiro. Parágrafo único. Não serão objeto de cancelamento automático os restos a pagar vinculados a contratos de duração plurianual, senão depois de encerrada a vigência destes, nem os vinculados a contratos rescindidos, nos casos dos parágrafos 8º e 9º do artigo 90 desta lei. Artigo 106. A administração poderá celebrar contratos com prazo de até 5 anos nas hipóteses de serviços e fornecimentos contínuos, observadas as seguintes diretrizes. Inciso 1. A autoridade competente do órgão ou entidade contratante deverá atestar a maior vantagem econômica vislumbrada em razão da contratação plurianual. 2. A administração deverá atestar, no início da contratação e de cada exercício, a existência de créditos orçamentários vinculados à contratação e à vantagem em sua manutenção. 3. A administração terá a opção de extinguir o contrato sem ônus quando não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem. Parágrafo 1º. A extinção mencionada no inciso 3 do caput deste artigo ocorrerá apenas na próxima data de aniversário do contrato e não poderá ocorrer em prazo inferior a dois meses, contado da referida data. 2. A aplica-se o disposto neste artigo ao aluguel de equipamentos e a utilização de programas de informática. Artigo 107. Os contratos de serviços e fornecimentos contínuos poderão ser prorrogados sucessivamente, respeitada a vigência máxima decenal, desde que haja previsão em edital e que a autoridade competente ateste que as condições e os preços permanecem vantajosos para a administração, permitida a negociação com o contratado ou a extinção contratual sem ônus para qualquer das partes. Artigo 108. A administração poderá celebrar contratos com prazo de até 10 anos nas hipóteses previstas nas alíneas F e G do inciso 4 e nos incisos 5, 6, 12 e 16 do caput do artigo 75 desta lei. Artigo 109. A administração poderá estabelecer a vigência por prazo indeterminado nos contratos em que seja usuária de serviço público oferecido em regime de monopólio, desde que comprovada a cada exercício financeiro a existência de créditos orçamentários vinculados à contratação. Artigo 110. Na contratação que gere receita e no contrato de eficiência que gere economia para a administração, os prazos serão de, inciso 1, até 10 anos nos contratos sem investimento, 2, até 35 anos nos contratos com investimento, Artigo 111. Na contratação que previra conclusão de escopo pré-definido, o prazo de vigência será automaticamente prorrogado quando seu objeto não for concluído no período firmado no contrato. Parágrafo único. Quando a não conclusão decorrer de culpa do contratado, inciso 1, o contratado será constituído em mora, aplicáveis a ele as respectivas sanções administrativas. 2, a administração poderá optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para continuidade da execução contratual. Artigo 112. Os prazos contratuais previstos nesta lei não excluem nem revogam os prazos contratuais previstos em lei especial. Artigo 113. O contrato firmado sob o regime de fornecimento e prestação de serviço associado terá sua vigência máxima definida pela soma do prazo relativo ao fornecimento inicial ou a entrega da obra com o prazo relativo ao serviço de operação e manutenção, este limitado a cinco anos contados da data de recebimento do objeto inicial, autorizada a prorrogação na forma do artigo 107 desta lei. Artigo 114. O contrato que previr a operação continuada de sistemas estruturantes de tecnologia da informação poderá ter vigência máxima de 15 anos. Então, vamos lá. Tchau. Obrigado.